Diga a Marcela aí que ele deu um sorriso aqui pra mim, dá um sorriso pra mim O negócio aqui em cima tá o bicho Mas só pra mim, pra você, pra você, só pra mim Só pra mim, pra você, pra você, só pra mim Camarote tá bonito Pra você, só pra mim, só pra mim Joga a jacks Pra você, só pra mim Não gosta do samba, aí é na quebrança Não é mole não, não é mole não Samba, todo mundo samba Caia na quebrança Esse é o fera do copal Sambadinha, sambadinha do negão Sambadinha Eu quero ver você mexer Sambadinha 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 do sucesso Sambadinha Só, só, só Só pra culpa e pra você, pra você, só pra mim Só pra mim, pra você, pra você, só pra mim Só pra mim, pra você, pra você, só pra mim Só pra mim, pra você, pra você, só pra mim Não gosta do samba, aí é na quebrança Não é mole não, mole não Samba, todo mundo samba Caia na quebrança Esse é o fera do copal Sambadinha 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 do negão Sambadinha Quero ver você mexer Sambadinha E ele só grava assim Sambadinha Eu quero ver Sambadinha Eu quero ver você mexendo Sambadinha Deixa assim, deixa assim Ô joga, ô joga, ô joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E te cê joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? Eu te cê joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? E joga, e joga, e joga a mão pra cima Cadê essa palminha? Paulo Baiano O balançar do do seis gostoso do Brasil Polícia Militar, uma praça Você mexe todo mundo Toda dor só quebra quando você manda Eu não vou ver se já é assim E quando chega no pagode dessa gente bamba Se você mexe todo mundo samba Toda dor só quebra quando você manda Beijo no corpo, esse jeito assim Ia, 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 é assim É assim, é, assim, é, assim, é, assim, é, assim É assim, é assim, é assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim É assim, é assim, é assim Já tá desse tamanho? Pedi pra parar Tchau, tchau